hoje acontece o lançamento de mais uma edição da revista que tal e presente também a de angeli estou aqui com a bruna bruna você trouxe suas clientes também para o lançamento é sem elas não existiria de angeli né adiante está presente mais um evento um evento bacana realizado pela revista que tal e eu trouxe algumas clientes também com os looks da loja uma coisa bem diferenciada coisa mais festa e pra você ver que adiante está sempre arrasando em todos os momentos com certeza essa primeira ninguém conhece na essa aqui ninguém conhece a nossa bibi com o look uma blusinha cropped certo ela vai também está aparecendo na no catálogo da revista com a sainha todinha é com detalhes em pedras nessa saia é muito bonita e tipo temos também a nossa outra modelo agemima com vestido estilo étnico né maravilhoso um detalhe nas costas lindo que lindo a cara que você pode estar colocando sutiã que ele não aparece se vê o que é na altura né isso adiante ele arrasa né com certeza bem a nossa amiga a larissa com vestido todinho de paitê maravilhoso bem tubinho e realçou todas as curvas que ela tem nem sei eu muito bonita linda larissa olha o detalhe da lateral também né parece uma transparência lindo temos também a nossa modelo dani a dani médio e também ninguém conhece né a ela tá com uma blusinha toda de renda um topzinho por baixo né a ela complementou com shortinhos brancos ficou muito bacana mas essa esse look ele vem com uma saia longa que vai estar presente na revista também do catálogo que ela toda brilhante com a fenda atrás é muito bonita né temos também a nossa modelo taís ela tá com uma saia todinha de paitê linda só na frente paitê né bem modeladinha todinha de paitê na frente atrás ela não tem detalhe né então quando você pira de frente que dá aquele impacto bacana ela colocou uma camisa transparente bem bonita né para complementar temos também a nossa amiga renata também super cliente da loja ela tá com uma sainha também estilo étnico tá ela quis jogar com uma blusinha por cima para dar a impressão de vestido mas não é é uma blusinha mais soltinha e complementou o look ficou bem bacana e parece um vestido mesmo aparece um vestido temos também temos também a nossa cliente amiga bianca ela também dá uma blusinha toda brilhante é um tecido meio metalizado de alcinha que ela também pode estar colocando com a jaquetinha ela pintou com uma calça preta né pra dar ênfase no dourado da blusa ficou um conjunto bem bacana também é de umas nossas clientes sim maravilhosos tá sempre junto com a gente tá sempre presente nos eventos interessante né bruna é que a as clientes de angeli elas ficam amigas né são todas muito amigas estão sempre presentes em todos os eventos né e isso é bacana porque se não fossem elas não existiria de angeli né isso é bem bacana e você que quer ver de pertinho a nova coleção de angeli dá uma passadinha na loja porque tem muita coisa linda a de angeli presente assim é enfim todas as ocasiões né para o dia a dia para uma festa mais formal como a gente poderia deixar passar em branco bruna você tá de angeli ah não usa de angeli não pouca coisa eu nem gosto da verdade angeli só faço parte dessa família maravilhosa graça gente amei o seu look são pedrarias também são pedrarias uma camisa que sai um pouco tradicional que é um off white com listra preta na manga saindo um pouco daquele listrado né dando uma diferenciada no look então quis deixar um pouco mais clássico porque o preto e branco não são cores são complementos então daí que vem aquela roupa mais clássica o shortinho esbordado né para acompanhar e quis colocar uma meia porque friozinho né meia é o que há sabe que você tem na de angeli também assessoria na hora da compra as meninas dão todas as dicas idéias assim às vezes a gente grava bruna ea gente fica pensando assim nossa será que vai dar certo essa composição da super certo e fica bonito da assim fica assim só correr para de angeli que você tem tudo isso parabéns mais uma vez muito obrigada de angeli fica na santa cruz quase esquina com a regente feijó e você pode conferir também na revista que tal os looks da de angeli e aí e aí e aí e aí e aí